Bom, agora que você já conhece tudo o que tem dentro do MetaTrader, a gente vai aprender a configurar. Então, é aqui que você deixa o MetaTrader com a sua cara. Então, digamos que você já tenha decidido que são esses ativos que você vai operar. Você não precisa colocar todos os ativos, basta você colocar aqueles que você opera com maior frequência, porque quando você quiser colocar um arquivo novo, basta abrir essa janela e colocar o arquivo que você quer. Então, vamos tirar essa janela daqui, essa também, e vamos clicar em Exibir Livro de Ofertas. Vamos pegar o Livro de Ofertas do Índice, por exemplo. Então, está aqui, Livro de Ofertas do Índice. Esse Livro de Ofertas, ele tem algumas janelinhas. Esta mostra o gráfico de TIC, que é basicamente isso. Aparece as linhas de compra e venda, a quantidade de comprada e vendida, no formato de bolinhas que são grandes, quando a quantidade comprada ou vendida é grande e são pequenas, quando são lotes pequenos. Tem gente que gosta de olhar desse jeito. Você vê que aparece um volume aqui embaixo também, né? Tem gente que não gosta. O que mais? Você tem aqui, mostrar numa tabela, todas as negociações. Então, o que você tem aqui? Você tem o Times and Trades. Olha aqui, ó. Horário de negociação, o tipo de ordem que é compra ou venda, fica azul, claro, ordens de compra e venda, ordens de venda. Mas você repare que o book aqui, ele é cego, né? Você não tem quem é a corretora. Mas você tem aqui, essa informação que é bem interessante. Deixa eu puxar um pouco pra cá. Você tem essa informação aqui, que é bem interessante, que é um gráfico horizontal mostrando o tamanho da ordem. Quando a ordem é bastante grande, essa barrinha fica grande e quando a ordem é pequenininha, ela fica pequenininha, né? Então, você tem aqui o book de ofertas, o livro de ofertas e aqui o Times and Trades. E você pode comprar e você pode vender. Eu posso colocar, se eu clicar na setinha azul, eu posso deixar aqui, ele abre uma boleta pra eu comprar ou na setinha vermelha, uma boleta pra eu poder vender. Eu posso, inclusive, comprar e vender por aqui, ó. Eu clico na quantidade aqui, clico em comprar e vender. O que mais que eu tenho aqui? Bem, eu tenho, eu posso vincular o livro de ofertas a um gráfico ativo. Então, por exemplo, eu tô com esse gráfico aqui ativo, eu vinculo esse livro de ofertas a isso aqui. E aí, se eu mudar o ativo aqui, mudo o ativo no livro de ofertas. E aí, eu posso mostrar o tal spread, tá vendo aqui? O spread, a diferença entre a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda, está aqui. Eu posso tirar isso, ó. Cliquei, aparece isso aqui. Se eu clicar lá de novo, isso aqui desaparece. É uma questão de gosto, questão de preferência. Tem gente que gosta de ver o spread, tem gente que não gosta. Aqui já tá tudo lançado, né? Tá nos anseios, etc. Eu posso aumentar o zoom, diminuir o zoom e assim por diante. Então, tá aqui. Vamos tirar um pouco o livro de ofertas, porque nós vamos mexer agora no gráfico, ok? Eu clico aqui em mosaico, ele alinha os gráficos e você vai olhar que aqui você tem índice, Petrobras, dólar e Ambev. Se eu clicar em ampliar qualquer um desses gráficos aqui, ó, esses gráficos vão ficar um atrás do outro. E aí, se eu quiser alternar esses gráficos, eu tenho que clicar nas abinhas aqui, ó. Petrobras, dólar, Ambev, índice. Se eu clicar lá em mosaico, ele vai dividir em quatro de novo. Você vai reparar que esses gráficos estão presos aqui, né? Eu posso soltar esses gráficos daqui. Então, eu venho aqui, clico com o botão direito. E eu desclico aqui o ancorado. Você vai ver que ele vai mudar de cara. Ele ficou branquinho. E aí, eu posso tirar ele do monitor. Eu tenho aqui alguns monitores. Eu tô mudando pra outros monitores. Voltei pro monitor principal. Ok? Se eu quiser deixar ele preso aqui de novo, eu desclico em ancorado e ele tá aqui. Tá bem? Muito bem. Esta é a cara dele quando você pega ele pela primeira vez. Alguns já vêm com indicadores e etc. Mas eu posso mudar isso aqui. Então, eu clico com o botão direito ou aperto F8 e clico em propriedades. Ao clicar em propriedades, eu tenho aqui três abas. Comum, mostrar, cores. Quando eu clicar em cores, eu posso pegar um esquema de cores pronto. Por exemplo, yellow on black. E aí, ele deixa assim, ó. Candles amarelos e brancos e pretos. Ou eu posso vir aqui em propriedades, pegar um esquema green ou black, que é aquele que a gente tava vendo. Ou eu posso vir aqui e black on white. Então, tá aí. Ficou black on white. Eu posso clicar em F8, né? Que ele aparece também a mesma coisa. E aqui eu posso selecionar essas coisas. Eu posso selecionar um fundo que seja, sei lá, azulzinho claro. E o fundo ficou um pouco azulzinho claro. Eu posso vir aqui e selecionar uma grade sem grade nenhuma. Eu coloco no. Ele tira a minha grade. Eu posso vir aqui. E mudar o candle de alta. Eu quero que o candle de alta seja, digamos, azul. E o candle de baixa seja, digamos, vermelho. Então, mudei os candles para azul e vermelho. Se eu clicar aqui na lupinha com mais, ele dá zoom. Se eu clicar com menos, ele deixa pequenininho. Fica mais fácil eu traçar suportes e resistências. Ok? Então, como é que eu deixei o cursor em cruz? Eu cliquei aqui nessa cruzinha. Se eu quiser deixar sem cruz, eu clico na setinha e ele fica assim. Eu gosto de cursor em cruz, porque como eu trabalho com price action, fica mais fácil encontrar pontos de suporte, pontos de resistência e assim por diante. Ok? Bem, e aí eu quero colocar um indicador. Como é que eu coloco o indicador? Bom, eu venho aqui, inserir indicadores. Vou atrás do indicador que eu quero. Digamos que eu queira colocar a velha média móvel. Então, tendência, indicador de tendência. A média móvel é o indicador de tendência. Eu clico em moving average e clico. Digo qual é o período. No caso, eu vou pegar uma média móvel de 21 períodos exponencial. Eu quero que ela seja na cor azul. E seja um pouquinho mais... Eu posso mudar o formato dela aqui, né? Tracejada, etc. Que ela seja um pouquinho mais grossa. Então, aqui. Coloquei uma média móvel. Já estou pronto para operar, por exemplo, setup de retorno à média móvel nos 5 minutos, nos 15 minutos, nos 15 minutos, no gráfico diário e assim por diante. Ok? É isso. Então, é dessa maneira que você configura o MetaTrader. Você vê que não é muito complicado. E aí você consegue colocar qualquer outro indicador, qualquer outro formato. Então, vamos colocar aqui indicadores de volume. Então, eu quero volume. As barras de alta são verdes, as barras de baixa são vermelhas. Posso dizer se eu quero visualizar isso de acordo com minutos, no gráfico de minutos, no gráfico de horas, diário, semanal, etc. Eu dou ok e aparece aqui o indicador de volume. Se eu aumentar isso aqui. Outro jeito de aumentar é eu clicando a tecla Ctrl. Eu aperto a tecla Ctrl e giro o botão do mouse. Está vendo? Ele aumenta ou ele diminui. Então, é dessas formas que você configura o seu gráfico. Então, você perceba que é muito fácil você configurar o MetaTrader. Eu quero colocar aqui um gráfico de dois minutos. Eu venho aqui nessa seta, clico com o botão direito e digito personalizar. Está vendo aqui? Tem dois minutos. Eu clico em dois minutos. Inserir. Ele vai inserir aqui embaixo. Então, eu clico aqui e coloco acima. E ele vai movendo o dois minutos lá para cima até ele ficar depois de um minuto. Então, vai ficar um minuto, dois minutos, cinco minutos. Eu dou fechar. E ele aparece aqui. Agora, eu tenho o gráfico de dois minutos. Tenho o gráfico de cinco minutos. Eu consigo personalizar qualquer coisa dessas. Então, por exemplo, eu quero personalizar esta barrinha aqui de desenhos. Eu quero colocar alguma coisa a mais. Eu clico com o botão direito. Personalizar. E aí, linhas de tendência, canal de regressão linear, linhas de GAN, zonas de tempo de Fibonacci, o ventilador lá de Fibonacci, o canal, retângulo, triângulo. Então, eu quero colocar a figura do retângulo. Eu vou lá inserir o retângulo. Ele vai aparecer no fim da lista. Eu quero colocar o símbolo para colocar texto e assim por diante. Eu dou fechar. E apareceu aqui o retângulo e a ferramenta de texto. Eu clico no retângulo e aqui faço o retângulo. Se eu quiser mudar de cor, basta eu dar um duplo clique. Não, duplo clique. Ele vai fixar a ferramenta aqui. Se eu clicar com o botão direito, eu entro em propriedades, aí eu posso mudar a cor do retângulo. Eu quero mudar para azul. Aí cliquei. Eu posso aumentar aqui a espessura da linha. Eu tenho aqui também parâmetros, visualização e esse tipo de coisa. Eu posso pedir para ele preencher. E pronto. Está aqui. Se eu não quiser ele preenchido, eu clico lá em propriedades e desclico aqui o preencher. Ele fica só um retângulo. Eu posso, enquanto ele estiver aqui com esses quadradinhos, eu posso mexer nele. Se eu clicar de novo aqui, eu clico duas vezes aqui, eu não consigo mais mexer nele. Eu não consigo mais tirar ele daqui. Eu preciso vir aqui, clicar duas vezes, aparecem esses quadradinhos. Aí eu consigo mover e diminuir ou aumentar e até deletar. Basta que eu aperte a tecla delete. Da mesma maneira, eu coloco linhas horizontais. Posso vir aqui em propriedades. Eu seleciono. Com algum esforço você consegue pegar a linha. E você clica em propriedades. Aqui, olha. Você muda de cor. Muda de espessura. E está aqui a linha. Ele está com os pontinhos pretos. Se eu apertar, eu consigo mexer, mover ela para lá e para cá. Consigo botar aqui. Se eu desclicar, ela fica... Se eu clicar nela, ela fica fixa. Aqui, clico duas vezes, eu não consigo mover. Isso é bacana, porque às vezes eu quero mover o gráfico para lá e para cá. Às vezes, a gente passa sem querer o mouse na linha e tira a linha do lugar. Com ela fixa, você não tem esse problema. Basta tirar a linha daqui. Basta fixá-la. E para tirar, você seleciona, aperta a tecla Del e está pronto. Ok. Bom, eu acho que já deu para você entender. Agora, a sua tarefa é começar a fuçar nisso tudo. Colocar indicador. Colocar MACD. Você viu que todos os menus de indicadores, inserir, indicador. Vamos pegar um indicador qualquer. O MACD. Eu coloquei aqui o MACD. Eu posso configurar o MACD. Então, eu venho aqui, mudo o tipo de linha, ponho o MACD, tiro o MACD, clico nele e clico em propriedades e configuro. Aí você tem que testar o MACD que você prefere, ver os níveis, escala. Aí você tem Fibonacci, esse tipo de coisa. Ok. Então, eu acho que já deu para você ter uma boa ideia de como funciona a configuração do MetaTrader. E aí, eu espero que você pegue o seu MetaTrader agora e treine. Coloque aí a configuração que você achar melhor. Se você tiver dúvida, embaixo desta aula, depois do texto, você tem um lugar para você postar a sua dúvida. E a gente responde. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque são muitas perguntas de todos os cursos. Então, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas a gente sempre responde. Ok? Então, é isso aí. Na próxima aula, a gente vai aprender como é que se negocia utilizando o MetaTrader. Tá bom? É isso aí. Um abraço. Até mais. Tchau. Gostou do vídeo? Espero que sim. Ainda temos muito mais pela frente. Se você estiver dentro do Portal do Trader, em nossa plataforma educacional, basta seguir a sequência sugerida para assistir a próxima aula. Se você estiver no YouTube, temos um link na descrição para você conhecer a nossa plataforma educacional, onde vai ter acesso a perguntas de fixação, material de apoio, relatórios de desempenho e uma comunidade inteira para te ajudar, além dos especialistas do próprio portal. Tudo de graça. Não esquece de dar um like e se inscrever no nosso canal. Esta aula é totalmente gratuita e a melhor forma de você contribuir com o nosso trabalho e ajudar outros traders é compartilhando este vídeo. Ah, só uma coisa. Para acompanhar a próxima aula, é só clicar nesse vídeo aqui. Tchau. 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 Tchau.